O 24º Batalhão de Frateria de Céu está sendo empregado na Operação Verde Brasil 2, uma operação de garantia da lei e da ordem de caráter ambiental, que funciona num ambiente de interagências, onde as Forças Armadas estão trabalhando em cooperação com os órgãos de controle ambiental e de segurança pública. Ontem, realizando juntamente com a Polícia Rodoviária Federal um posto de bloqueio e controle de estradas no quilômetro 84 da BR-135, lá no município de Itapecuru, e tivemos a oportunidade de realizar uma apreensão significativa de três caminhões com 100 metros cúbicos de madeira serrada. Dessa forma, o Batalhão Barão de Caxias emprega o braço forte do Exército Brasileiro no combate aos ilícitos ambientais aqui na região.